A MINHA CONFIANÇA A MINHA CONFIANÇA O MAI DEPOSITO EM VOS POSTOIS MINHA ESPERANÇA NO MEU EXÍLIO ATROZ E QUANDO CHEGAR A HORA NO MEU TENEMBROSO FIM FAZEREI QUE EU MORRA, SENHORA NO VOSSO COLO ENFIM E QUANDO CHEGAR A HORA NO MEU TENEMBROSO FIM FAZEREI QUE EU MORRA, SENHORA NO VOSSO COLO ENFIM A MINHA CONFIANÇA A MINHA CONFIANÇA VOSSO COLO ENFIM VOSSO COLO ENFIM A MINHA CONFIANÇA ENFIM Como somos todos também, que eu cante sempre a vitória do Rei do Céu. Amém. Que eu cante sempre a vitória do Rei do Céu. Amém. Amém. Amém.